Olá, meus amores! Tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que eu trouxe na minha Necessaire de Make, as maquiagens que eu trouxe, os produtinhos de pele, de rosto, né? Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui o like e se inscreva no canal, não custa nada, assim vocês vão receber mais conteúdo aqui do canal Estilo Rosa. Bom, meninas, eu mostrei pra vocês o último vídeo de comprinha, né? Que eu comprei essa Necessaire e falo aqui pra vocês, me surpreendi. Coube muita maquiagem e vou mostrar tudinho pra vocês as maquiagens que eu trouxe nessa viagem. Se vocês querem saber o que eu trouxe, continua aqui no canal Estilo Rosa. Bom, meninas, ela é bem grande, tá? Coube muita coisa. Começando pelo rosto, eu trouxe esse serum da Max Love. Gente, eu tô numa pegada de serum. Todos os vídeos aí, se vocês analisarem vídeos de comprinha de make, comprinhas, eu tenho comprado um serum. Meninas, é muito prático, muito prático. A embalagem também é pequena, cabe em qualquer Necessaire. Então, eu trouxe pra minha viagem esse serum de coco 100% puro, né? Tá escrito aqui, tá, gente? E eu trouxe pra hidratar meu rosto, pra fazer make, tá? Então, eu trouxe esse serum, mas... E tava tudo dentro da Necessaire, tá? Os produtos que eu trouxe dentro da Necessaire na viagem. Esse Neides protetor solar facial 70. Ele é 70 de proteção. Bom, meninas, voltei. Então, eu também trouxe esse filtro solar, como eu estava falando. É bem pequenininho, gente, prático. Ele tem 40 gramas. Então, pra viajar, maravilhoso, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui, né? Então, eu prefiro embalagens menores pra viagem, tá bom? Então, pro rosto também, pra proteger o rosto, esse filtro solar da Necessaire. Bom, é parte de pele, né? Eu trouxe um corretivo da Natura Una. Esse corretivo aqui. Tá? Também ele não é grande. Ele é um tamanho bom. Ele é bem pequeno e magrinho, né? Então, é fácil de trazer. Bom, gente, eu tô usando hoje. Hoje eu passei só um pouco de corretivo. Eu não tô usando base, nada. Então, assim, eu trouxe esse aqui, esse corretivo da Una. E de base, eu trouxe esse da Pop, que é uma base fluida, tá? Ela é um pouquinho mais escura que minha pele. Mas eu trouxe mesmo assim pra usar mais à noite e tal. Claro que é uma base que você consegue usar durante o dia. Mas é porque, assim, gente, durante o dia quase nada de make, tá? É uma coisa bem mais básica mesmo. Eu só uso corretivo e corrigo a sobrancelha e uso um batom ou um gloss. Mas à noite, né, que a gente sai e tal, eu uso uma base, um pó, um corretivo, né? Iluminador e tal. Então, eu trouxe só uma base, tá? Antigamente, gente, eu trazia quase tudo. Tudo de maquiagem. Eu acho que é desnecessário, tá? É bom simplificar a vida. Trazer o básico mesmo. Viagem não é uma coisa que você tem que ficar preocupada com coisas. Você tem que relaxar. Você tem que curtir, né? Não fica preocupada. Ai, será que minha base estourou lá na mala? Ai, meu Deus, eu trouxe muito produto. Nossa, será que eu vou usar tudo isso, né? Então, eu penso muito bem quando eu faço a minha mala. Então, de base, eu só trouxe essa fluida, tá? Da Pop. Gente, eu gosto muito dessas bases da Pop. De pó, eu trouxe o da Playboy, o pó translúcido. Gente, tenho amado usar pó translúcido e pó solto. Mas eu preciso comprar um compacto, porque o compacto, ele é bom, sabe? Assim, pra viagem, pra, por exemplo, você precisa retocar assim dentro do carro. É bem mais prático, porque o pó solto, ele faz uma sujeira, tá? Então, tem as vantagens e desvantagens do pó solto e do pó compacto, tá? Mas eu gosto de pó compacto e eu vou comprar um, porque eu tenho só um, que eu mostrei pra vocês da Max Love. Mas ele é um tom muito escuro pra minha pele. Então, eu nem uso. Eu uso só pra fazer contorno, pra fazer outras coisas, tá? Bom, então eu trouxe só um pó, tá? Um pó solto. Pra mim é muito prático também. Eu coloco a esponjinha aqui, ó. Eu já deixo uma esponjinha e trouxe só esse pó da Playboy. Bom, máscara de cílios. Eu só trouxe uma, que é essa aqui da... Ai, gente, é da Lyrics. Lyrics. Eu gosto dessa máscara, acho ela bem assim, deixa os cílios bem natural, bem bonequinha, tá? Então, eu trouxe só uma máscara de cílio pra essa viagem. Gente, vocês têm notado nos meus vídeos, eu tenho comprado bastante maquiagem. E algumas pessoas vão no meu direct e perguntam quando que eu vou fazer o tour pelas minhas make. Gente, vai demorar um pouco. Então, vai demorar um pouco, gente. Por quê? Porque eu tô nessa transição, eu tô arrumando as minhas coisas. Eu tô esperando chegar a minha estante, né? Que vai ficar ao lado da minha penteadeira, com bolsa, com perfume. Então, quando as coisas se ajeitar lá na minha casa, eu vou sim fazer o tour só pelas makes, tá bom? Mas agora vocês têm um pouquinho de paciência. Muitas meninas falam assim, mas você tá comprando tanto make. E aí, ó, gente, ó, deixa eu falar aqui. Eu não compro maquiagem cara. Eu não compro nada caro. Compro coisas barateques mesmo. Eu gosto de maquiagem barata. Por quê? Maquiagem é uma coisa que vence mais rápido. É um produto que vence mais rápido. Às vezes você compra uma máscara e fica um ano. Mas a máscara, a durabilidade de uma máscara é seis meses, tá? É base também. Base líquida, tá? E pó dura um pouquinho mais. Peraí que tá, gente. Então, algumas pessoas sempre ficam me pedindo pra trazer tour e tal, pra mostrar. Mas, gente, minhas maquiagens são muito baratas. E, como eu tava falando, eu não compro coisas caras, como eu já comprei, né? Paletas, sombras, essas coisas. Muito caras e estragar e ter que jogar tudo fora, né? Então, antigamente eu não sabia que um produto tinha uma validade tão rápida. Principalmente maquiagem. Por isso tá essa febre também, gente. Em todo lugar você vê maquiagem baratinha, tá? Por quê? As pessoas pegou um pouco isso, né? Que maquiagem vence muito rápido. Então, as pessoas sempre trocam batom, sempre trocam as coisas, né? Eu, graças a Deus, eu tenho usado bastante meus produtos, tá? Então, assim, eu aconselho quem me assiste aqui, tá? Não comprem produtos caros. Vocês vão se arrepender, tá? No final das contas vai pesar um pouquinho. Maquiagem barata, você já tem dó. Às vezes você paga 10 reais um batom e tem que jogar fora porque ele já tá com cheiro estranho, né? Enfim. Então, assim, eu procuro comprar produtos baratos de make. E algumas pessoas estão me pedindo pra trazer tour, tá? Pelas minhas make, mas eu quero arrumar meu quarto. Eu quero arrumar minha vida, né? No contexto. E no final eu quero falar logo aqui pra vocês também. Que eu acredito que vocês vão me ajudar, né? Porque tem muitas mulheres, né? Que são anjos aqui na minha vida, aqui no canal, tá? Que sempre me incentiva, que sempre me apoia. E é isso. Bom, agora parte de sobrancelha. Eu trouxe a minha queridinha da Melu, tá? Que é um trio de sobrancelha de correção. Então, gente, maravilhoso, tá? Você que não conhece, invista. Baratinho. Custa entre 15 reais, 14 reais. Dependendo da cidade, tá? Até um pouco menos. Mas é muito boa. Muito boa essa paletinha de correção. Eu trouxe também esse 3 em 1. Que é contorno, blush e iluminador. Pra viagem é mais prático, tá, gente? Muito mais prático do que você trazer uma paleta de iluminador, Uma paleta de contorno, né? Um produto ali, que eu tô usando aquele pó da Melu. Que ele é mais escuro do que a minha pele. Eu uso como contorno. Imagina eu ter que trazer uma paleta de iluminador, De blush e de contorno. Muita coisa, né, gente? E essas paletinhas assim, trio, né? É prática. Então, eu trouxe essa aqui da Pink 21. Ótima. Hoje eu tô usando. Eu gosto de blush rosa. Eu acho que fica legal pra mim. Então, assim, eu trouxe só essa paletinha aqui na minha viagem. Mas eu trouxe essa da Melu. É Mal Black Glow. Que é... Eu uso... Eu passo nos olhos, tá? Eu uso como paleta de sombra e iluminador e blush. Porque, gente, eu tô apaixonada por essa paleta. Sempre eu uso. Então, eu trouxe porque eu estou viciada nela. É uma cor lindíssima. Deixa a pele... Lindíssima. Eu passo nos olhos. Saiu a nova coleção da Melu, né? Da Melu não, gente. Da Ruby Rose. E tem uma cor lá de iluminador. Que ela é meio pro lilás. Gente, a coisa mais linda. Eu tô doidinha pra comprar uma pra mim. Pra usar nos olhos. Eu tô muito usando sombra lilás. Marrom, tá? Tinha um tempo aí... Não sei se vocês repararam no canal. Eu usava muita sombra... Puxando marsala, né? Porque eu tava com o cabelo meio avermelhado e tal. E depois eu comecei a usar meio... Azulzinho, claro. Agora eu tô neutro pegada. Agora eu quero lilás. Eu tô usando coisa rosa também na pálpebra. Eu também usei muito dourado, né? Cor dourada. Eu quero fazer uma make assim bem bonita. Com dourado. Mais pra frente pra vocês. Marrom. Marrom é clássica. Nunca sai de moda, né? Nem de linha. O marrom é clássico. Como preto. Mas eu tô mais uma pegada assim... Cintilante, gente. Usa cintilante na pálpebra. Eu tô amando, sabe? É uma maquiagem pra mim. Sabe quando você não quer nada? Usar nada. Mas você quer um mar de saúde. Então eu venho. Passo na minha pálpebra. Passo na minha bochecha. E passo um gloss. Tipo assim, ó. Um gloss. E fica super bonita. Eu me acho super bonita, né, gente? Então é a paletinha que eu trouxe pra usar como sombra e como blush iluminador também, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis e depois batons e gloss, tá? De ferramenta de maquiagem eu trouxe minha esponjinha. Ela é nova, tá? Mas tá suja, né? Porque eu já usei essa esponjinha aqui. Ela é bem fofinha, tá? Então eu trouxe essa esponjinha. Trouxe esse pincel chanfradinho. Não chanfradinho, não. Ele é meio linguinha de gato. Pra passar corretivo na olheira. Eu acho que super facilita. Você passa a base. A base ou corretivo e vem com a esponjinha esfuma. Fica bem legal. Então eu tô usando bastante esse pincel de linguinha de gato. Eu tenho o maior, mas esse aqui pra passar nessa área que é menorzinha, né? Meu olho é bem pequenininho. Tem me ajudado bastante. Então eu trouxe a esponjinha e a pincelzinho de língua de gato. Trouxe esse lindinho aqui pequenininho, ó. Pra passar sombra ou esfumar o olho. Eu sempre gosto, até pra aplicar o pó também, aqui abaixo das olheiras. Então eu trouxe esse pincel. Eu acho ele muito bonitinho, pequenininho. É... Trouxe esse pra blush preto. Ele é muito macio pra aplicar o blush. Esfumar. Então eu trouxe esse lindinho aqui. E pra pó, esse aqui, ó. Esse faz tantos anos que eu tenho, gente. Eu acredito que foi quando eu comprei ele, quando eu ia me casar. Eu fiz a minha maquiagem, né? Eu casei durante o dia. E eu comprei alguns pincéis na época. Uns quatro pincel. Porque já que eu ia fazer minha make, né? E foi um dos pincéis que eu comprei na época. E eu sempre uso pra passar pó e tals, tá? Então, ele é bem fofo. Ele é bem bonito esse pincel. Ele é todo preto, mas ele é bem bonito aqui, ó. As cerdas dele. Ele é macio. Eu não lembro onde eu comprei ele. Faz muitos anos, gente. Tem dez anos, né? Que eu tenho esse pincel. E eu não paguei muito caro, não. Nesse pincel. Foi barato, mas, ó. O barato que me custou. Não que me custou, mas que eu consigo usar, né? Um produto barato. Tenho até hoje, né? A gente... Pra comprar nossos produtos, a gente tem que olhar bem, viu, gente? Ele não sai o cerda. Aqui, ele já abriu uma vez. Eu passei cola. Mas tá aqui, né, gente? É um produto pra mim que... Dez anos aí que eu tenho... Que eu investi. Que valeu super a pena, tá? Espincel. Bom... É... Isso foram as minhas makes, né? E... Ah! Tava esquecendo, gente, ó. Os batons que eu trouxe, né? Eu tô tão assim, gente. É tanta coisa pra fazer. Max Love Batom 24 Horas. Eu trouxe esse batom. Muito lindo. Com essa cor, né? Meio framboesa. Sei lá, gente. Eu trouxe um batom líquido pra usar noite. Trouxe esse gloss. Ó. Eu adoro esses gloss da Max Love. Gente, isso aqui dura tanto na boca. Fica tão bonito. Então, eu trouxe esses dois produtos da Max Love. Eu tava me despedindo aqui de vocês, mas ainda tinha os batons pra mostrar. Esse aqui, que é o batom da Love Ram. É um gloss, mas ele é um gloss mais fininho, tá? É diferente desse aqui. Esse aqui, ele é tipo um latex, sabe? Um gloss mais grossinho que você passa no lábio, ele fica mais tempo. Ele não é aquele que cresce lábio, nada disso. Mas ele é um gloss mais grossinho. Esse é mais fininho. Esse aqui, ó. Da Love Ram. Eu gosto, porque eu sempre retoco, né? Hoje eu tô de batom, mas eu, durante o dia, assim, em casa, dia a dia eu uso gloss, assim. Então, eu trouxe esse, que é muito bonita a embalagem. Eu gosto. Eu acho que ele fica uma cor bem bonitinha nos lábios, assim, brilhosinha e tal. E o último, esse batom da Vivay, que hoje eu passei. Eu vi algumas resenhas falando que a bala, assim, por fora, ele tem tudo a ver com a bala. Eu já não acho não, viu, gente? Já não acho não. Aqui, aí, pra vocês, eu não sei. A bala é uma coisa, mas quando você... Se você for comprar o batom pela embalagem, às vezes vai dar errado. Eu pensei que o batom era da cor da embalagem, mas quando você abre aqui, ó, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pra mim, aqui é um rosinha mais claro e esse aqui é um rosa mais queimado, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Pra mim, não é a mesma cor da embalagem, tá? Enfim, é um batom maravilhoso, macio. Eu adoro essa cor de rosa. Eu adoro rosa, né? Vocês sabem disso. Então, de batom, foram só esses, tá? Não tem necessidade de trazer todos os meus batons. Eu tenho uma caixinha cheia de batom e gloss e lip balding. Eu só trouxe esses mesmos, escolhi só esses mesmos, tá? Bom, gente, antes de terminar o vídeo, eu quero falar um logo aqui pra vocês. Bom, gente, é, meu marido abriu aqui a porta, eu fui dar uma atenção pra ele. Deixa eu falar um logo aqui pra vocês. Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar um logo aqui pra vocês. É, é, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? É, vocês que vêm aqui comentar, dar uma palavra amiga. Muitos vídeos que me incentivam. Vocês são o motivo maior de eu estar aqui ainda. Gente, é, eu, como eu disse, né? Tô de férias, mas logo, logo eu vou voltar pra casa. Por quê, gente? Meu marido vai fazer uma cirurgia, tá? E eu vou voltar pra casa. E eu sei que não vai ser fácil, mas eu coloco tudo na mão de Deus. E eu não vou aqui expor muito, né, sobre isso. Mas é porque eu estou falando isso porque, como uma pessoa pública, a gente deve satisfação, tá? Por mais que as pessoas venham criticar, xingar e falar coisas absurdas. Mas pra aquela pessoa que te acompanha, que gosta de você, você deve sim uma explicação. Eu poderia muito bem viajar ou fazer alguma coisa e nem vir falar nada pra vocês e tocar minha vida, né? Mas, gente, eu olho os comentários, ó, olho as meninas que vêm aqui e deixo sempre um comentário de amor, de carinho. Eu me sinto, assim, na obrigação de vir conversar com vocês. Então, vai acontecer isso. Pode ser que eu consiga gravar, pode ser que eu não consiga. Fique um período aí sem gravar pra vocês, porque eu já vou voltar, tá? E, mas, enfim, o que eu puder gravar, o que eu puder fazer aqui pro canal, eu vou continuar fazendo, tá? E se eu ficar um pouco ausente, gente, não desista do canal. Não deixe de assistir o canal, tá? Tem muitos vídeos aqui, antigos, bons, mas é isso. Eu tô um pouquinho apreensiva, né? Porque cirurgia nunca é fácil. Estou um pouquinho grata, ao mesmo tempo triste. Eu não posso ser hipócrita, né? Por que um pouquinho grata? Não é um pouquinho, gente, é um modo de falar, tá? Eu tô grata a Deus, a tudo. Mas eu tô um pouquinho apreensiva, triste, né? Porque é complicado. Tudo é complicado, mas quando a gente põe Deus em primeira mão, eu acredito que Deus resolve. Mas mesmo assim, gente, cirurgia é cirurgia, tá? E a gente fica um pouco apreensivo. Então, não é eu que eu vou fazer, tá? Meu marido e eu vou cuidar dele, tá? Eu vou cuidar dele e pode ser que eu fique um pouco ausente aí uma semana ou não. Se eu conseguir gravar, trazer conteúdo, eu vou vir trazer. Mas se eu não conseguir, gente, vocês vão saber porquê, né? Não vai ficar aquele buraco aí no canal. E é isso. Eu acredito que é isso que eu tinha pra falar. Eu quero que vocês torçam aqui por mim, tá? Que vocês continuem jogando coisas boas aqui pro canal Estil Rosa. E é isso, gente. Vamos se ajudar, né? Em todos os sentidos. E eu vou voltar pra casa e eu vou tentar gravar. Eu vou tentar gravar. Eu não tô aqui falando que eu vou gravar, né? Mas eu vou sim, eu vou procurar gravar, né? Não vai ser fácil a minha luta agora, né? Com ele é uma cirurgia delicada, mas precisa fazer o mais rápido possível. E eu dar continuidade também à minha vida aqui e à minha vida, né, gente? Eu vou procurar sim gravar, mostrar algumas coisas pra vocês. Mas tenha um pouquinho de paciência. Se eu ficar um pouco ausente, vocês já estão cientes do porquê, tá? E deixa palavras boas aqui, deixa coisas boas. Porque vocês são pessoas boas, vocês que me acompanham. Então, deixa palavras boas. Eu sempre posto foto lá no meu Insta, tá? E eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Eu amo vocês. Amo meu canal. Amo a minha família. Amo todos que me acompanham, que torcem por mim. E estou muito feliz, mas ao mesmo tempo estou um pouquinho triste. Um pouquinho, sabe? O coração um pouquinho apertado. Me perdoe se eu falei alguma besteira agora. Se eu não soube me expressar. Porque às vezes, gente, é como uma amiga minha que tem canal, ela fala. Elisa, é muito difícil a gente agradar as pessoas, né? É muito difícil. A gente que tem canal, às vezes a pessoa fala assim. Senta assim, senta assado. Deixa o cabelo assim, deixa o cabelo assado. Faz vídeo assim, vídeo assado. Fala baixo, fala alto. Fala mais devagar, fala mais rápido. Ah, se o vídeo é cansativo, se o vídeo é chato. Então, ninguém agrada ninguém, né, gente? Então, eu sou uma pessoa que eu reconheço nos meus erros, tá? Eu, muitas das vezes, eu atropelo. Eu falo meio atropelada, mas enfim. Muita coisa na cabeça. Muita coisa. Eu tenho duas crianças também pra cuidar. Uma casa e, enfim, não tô reclamando disso. Tô falando que é muita coisa pra você deixar um pouco de lado. Pra vir gravar, sentar e gravar, conversar com vocês. Eu faço isso por amor. Porque se fosse pra fazer por ganhar alguma coisa, eu já tinha parado há muitos anos. Porque eu nunca ganhei nada do canal aqui. Nunca ganhei, eu só ganhei. Uma vez uma pessoa veio, me deu um presente. Que vocês sabem, meu ano passado. Que foi aquela caixa de perfumes. Eu tô falando patrocínio. Eu nunca ganhei nada. Eu falo, Elisa, faz uma resenha de um creme e a gente vai te dar X. Eu nunca, nunca aconteceu isso. Mas enfim. É isso. Conversar um pouquinho com vocês. Se eu puder vir gravar e conversar com vocês. Se for esse tipo de conteúdo trazer aqui, eu vou fazer também, tá, gente? Se eu me sentir assim, sozinha. Porque uma mulher, uma dona de casa, ela se sente só, né? É uma vida agitada e corrida. Mas a mulher em si, ela se sente só, né? E quando você liga a câmera, eu mesmo. Quando eu ligo a câmera e venho falar com você sobre algum produto, alguma coisa. Ah, é outra coisa, gente. Dá um estímulo de vida diferente pra mim aqui, tá? Então, eu faço por amor. Eu amo o meu canal. Amo todas vocês que me acompanham. Cada rostinho, cada fotinho eu já conheço. Cada comentário eu já conheço. São pessoas do bem, são pessoas do amor. Pessoas que são iluminadas por Deus. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. A gente mostrou os produtos e também bateu um papinho, né? Que vocês estão vendo, eu tô muito assim, né? Bateu um papinho com vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana.